Olha só, esse é o shopping da gente que já está indo ali para a 4ª Laje. Está uma obra bem avançada, os profissionais estão trabalhando, vai ser uma grande obra que vai abrigar hoje as pessoas que estão trabalhando na rua, inclusive aqui, aqui na frente, essas barracas aqui da frente vão dar espaço aqui para o shopping, que muitas lojas vão funcionar aqui dentro, são quase 300 boxes, com parte de alimentação e também verdureiros, enfim, são muitas lojas que vão funcionar aqui no shopping da gente, que é um shopping popular, que vai retirar as pessoas que hoje estão passando chuva e sol no centro de Caxias para um local com maior conforto. Previsão de entrega já para final desse ano, início do próximo ano, início de 2020, mais de R$ 7.800.000 investidos nessa obra e os trabalhadores estão aqui desenvolvendo suas atividades, uma grande obra no campo da infraestrutura em Caxias.